Música Vai ser difícil amar alguém sem se querer Melhor fazer valer a pena Hora de companhia do sono e a gente chega aqui gente Bom, eu já tô no finzinho das minhas gravações E daí tu vê um colchão desses Tu tem vontade de ficar aqui na companhia do sono Verdade E hoje em especial eu tenho que dar vários recados importantes Primeiro lugar Carmen, as pessoas têm comentado bastante Que não tem se acertado com colchão E daí compra Melhor da companhia do sono Exatamente Um ano já não se adapta Ou já tá fazendo buraco Não é o adequado Então assim ó Recados importantes Os colchões da companhia do sono são Personalizáveis Porque as pessoas comentam Se não tem como tu não te adaptar Por exemplo, tu tem o peso e o biotipo diferente do teu marido Claro Eu consigo personalizar Perfeito Assistência técnica vitalícia Não, isso ninguém tem Ninguém tem Só que tem um produto maravilhoso Porque às vezes até acerta no conforto Consegue se adaptar Mas dali quatro anos tem que botar o colchão fora A gente doa e tal Mas não é mais adequado pra gente A gente não consegue nem doar pros nossos Então personalizáveis Assistência técnica vitalícia Então é um colchão que é sustentável Outra coisa Atendimento personalizado E em casa Ah, então a pessoa não precisa só vir até aqui Ela pode chamar em casa e dizer o que ela precisa Exatamente Quem não tiver disponibilidade de vir até a loja Que é um prazer Vai ser um prazer recebê-los aqui Nós atendemos em casa Então liga pra loja Hoje vou deixar meu celular também Deixa o celular, véia E o telefone 993744152 Manda um whatsapp a qualquer horário Na loja nós atendemos das 10 às 19 Mas se quiser marcar às 20 horas Um atendimento personalizado No conforto do celular Porque daí eu confiro as medidas E consigo perceber o que é mais adequado A necessidade Pra fazer uma compra acertada Uma coisa que eu acho que é super importante a gente falar A gente imagina Imagina quando vai numa loja de colchões Que está comprando com um consultor do sono E gente, não é bem assim, não é? As pessoas se dizem Consultores, desconsultores daquilo Agora a Andréia trabalha Há milhões de anos com colchões Além de ela ser uma consultora Ela tem uma bagagem, uma experiência Incrível nesse ramo, não é? E isso faz toda a diferença Na hora de perceber Qual é que é a necessidade da gente Por isso que ela não erra nunca Nunca E é muita responsabilidade a gente dizer isso E a gente diz porque realmente é, não é? É, porque tu vê É um bem, como eu falei É a assistência técnica vitalícia Que vai te acompanhar por tantos anos Então precisa ser uma compra acertada E até por essa relação custo-benefício Com certeza Outra coisa importante, gente Eu contando todos esses benefícios Sem falar da parte voltada pra saúde Sem falar de ortopedia Que daí os nossos colchões tem Infravermelho longo, magnetoterapia Que depois eu conto tudo Na próxima visita da loja Que daí tem outros programas Que falaremos sobre isso Mas, gente, assim, ó Com todos esses benefícios Tem colchões de casal De excelente qualidade De molas ortopédicas Patenteadas pela companhia do sono Também com assistência vitalícia A partir de 2.250 É mais em conta que colchões populares Com todas essas vantagens Esses benefícios Só faltava a companhia do sono Ter tênis, ter chinelo Ah, chegou a reposição de tudo Porque tinha lista de espera Tem reposição dos tênis Que a gente ama Déia, mostra o teu Tira ele Eu não tiro do tênis A gente ama esse tênis, gente E ele é super moda Pra usar no dia a dia Com alfaiataria Com roupa mais confortável Com uma roupa mais arrumadinha Super conforto, né, Déia? Então chegou, tem que correr Porque o preço é melhor do que qualquer outro Tem que vir aqui pra companhia do sono Mas na companhia do sono da Florencia Gartor Porque essa é a única que tem a Andréia E a Andréia é que sabe tudo Que tem experiência E pelo que o programa assina em baixo Vocês sabem que a gente aqui Só fala o que acredita, não é? Verdade Florencia Gartor, número 180 Em frente à Arte Nossa Tem parquímetro na rua Telefone de novo 35576775 Só ligar É isso aí, semana que vem eu tô de volta